Inicialmente, é difícil da gente quebrar, imunizar esse enredamento que ocorre pela falta de atenção ao movimento do pensamento, das emoções e das sensações. Isso é difícil no início, por quê? Porque a nossa cultura nunca ensinou isso para nós. A família não praticava isso, desconhecia isso. Os nossos professores, a escola desconhecia isso. Os nossos governantes não conheciam e não praticam isso. Ao contrário, a cultura tenta moldar e criar várias formas para enredar você, para fazer com que várias coisas que não são necessárias se tornem como sendo necessárias. E aí vai criando uma série de medos de você não conseguir aquelas coisas necessárias. Aí você fica preso nessa doença mental e emocional compartilhada socialmente. Então, se não aprender a observar instantaneamente ali, pegar o pensamento ali, no pulo do gato, na hora que o pensamento está entrando, na hora que a emoção está entrando, na hora que aquela sensação ruim está entrando, se não conseguir pegar aquilo no ato, observar aquilo com certo desdém, com certo distanciamento, o que acontece? Ele te enreda. E se te enredar esse pensamento, ele se transforma numa cadeia energética ruim. Ele descarrega uma carga hormonal ruim, que aí até o corpo se estabilizar disso, recuperar o centramento, sair da desritmia produzida por esse imaturo enredamento. Então, a questão toda é estar atento ali, vigiar e orar sempre. O que é orar? Orar não é pedir para Deus, para um Deus imaginado, nada disso. Não, é com você mesmo, é uma atitude interna. Não, peraí, eu não sou esses pensamentos, eu não sou essas emoções, eu não sou essas sensações. Vocês não têm poder de me governar, não vão governar o meu comportamento. Até se você pegar a palavra comportamento, aquilo que está comportado dentro da mente, o que a mente está contendo. Se tiver desatenção, a mente vai fazer o que quiser com você. E a gente acaba tendo sempre atitudes inconscientes e inconsequentes. Foi o que a gente fez a vida inteira. A gente sempre viveu desatento. Nosso foco estava sempre nas coisas externas. Se não tinha uma percepção imediata, a influência sensorial que a gente tinha, os olhos via, já reagia sem observar o que o próprio pensamento estava falando sobre aquilo. Então, assim, tem que recuperar isso. O que a gente precisa recuperar é essa capacidade de uma atenção superior ao poder de enredamento do pensamento, das emoções e das sensações. Se tiver desatento a isso, vai sempre reagir de modo condicionado, conforme você sempre reagiu. Vai continuar fazendo as mesmas coisas, esperando um resultado diferente. E isso é insanidade mental, emocional. É insanidade. Essa insanidade é porque nós não fomos ensinados a observar, a inventariar de forma relâmpago, pegar no pulo do gato o movimento do pensamento. E também não fomos educados para perceber que nós não somos o pensamento, que nós não somos as emoções, que nós não somos as sensações. Que tanto o pensamento, como a emoção e como a sensação, está ocorrendo nisso que nós somos, e que está se tornando consciente desses pensamentos, dessas emoções e dessas sensações que surgem sem a nossa solicitação. Essa insanidade que vem na cabeça é engraçada. Você não precisa pensar nelas. Ela vem. Vem. Sabe como eu dou o nome para isso? É um fluxo mecânico e não solicitado de nossa parte de imagens, lembranças, projeções, sensações. Você não tem controle sobre isso, eles surgem. O único controle que você tem é, se estiver atento, de só observar isso passando. Porque tudo isso é passante, não é você. Então não precisa fazer nada com isso, não precisa reagir a nada disso. Só observar de modo passivo e não reativo. É um olhar com desdém. Só isso. É uma coisa que vem do mesmo jeito, que vem e ele tem que sair. Vai se você não se apegar a isso. Esse é o verdadeiro desapego. Se desapegar dessa manifestação mecânica e não solicitada que surge na nossa mente. Nossa, mas que coisa que esse pensamento, né? Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Música Tchau, tchau.